Tem que passar, se passar uma menina vale 30 Vale 30 Eu vou respeitar aqui, por favor O alemão é de uma equipe e ele vai estar passando Eu e o Zeke, o Zeke é de outra, eu sou de outra A equipe vai eleger uma pessoa que vai ficar atrapalhando as outras equipes É com sacanagem essa prova Só não pode dar voadeira Meu Deus, caralho Eu não vou Toma Tinha que botar tempo Não, tempo não está chegando Passando vivo já está... Tinha que botar tempo